Tenho olhado no espelho e esse moço me diz coisas, diz que os nomes que me dão não condizem com minha alma. Digo, calma, bom amigo, é comum a raça humana dar um rótulo ao complexo, criar níquel o que valha, numa tola tentativa de mostrar vã empatia. Era inválido outro dia, quem nascia diferente, ou por causa de acidente ou sinistro intencional, fosse bastante tolhido de fazer o que é comum. Mas inválido o que é, se não algo sem valor? Ah, espelho, eu sei que valho, mas pra que discutir isso com pessoas renitentes e que curtem trivial? Decidiram que mudar sanaria essa questão, eu virei deficiente. Mesmo produzindo mais que os normais tão descansados? É sem graça essa piada, pois me sinto eficiente, seja em verso, seja em prosa, seja amando com ternura, ensinando sobre a vida e encantando os corações. Deixa estar, querido espelho. Mas qual foi minha surpresa quando li PNE num polido edital dos que propalão concursos? Claro que sou curioso e fui logo investigar a razão das três letrinhas. Descobri que agora sou portador, mas ora essa, de algumas necessidades ditas como especiais. Será isso alguma praga? Oh, espelho, camarada. Será que mudei assim? Se eles mudassem o mundo sem a muito propagada nova ordem mundial e lembrassem que as escadas já são coisas do passado, pois é muito mais saudável, mesmo para irmãos normais, desses que muito trabalharam para o bem dessas nações e olhassem para nós sem a pena no olhar ou sem triste preconceito que a doença das mais graves já seria um bom começo, prova da evolução ensinada nas escolas. Mas tem gente que povoa altas árvores ainda e ao poeta sobre rodas, cadeirante, outra maldade. Resta derramar-se em terra poesia e rir da vida. Resta derramar-se em terra poesia e rir da vida. Resta derramar-se em terra poesia e rir da vida.